Olá, seja bem-vindo ao canal Como Podar as Árvores Frutíferas. Se inscreva e ative o sininho de notificação. Poda de formação da acerola Tutoramento, podas, implantação de quebra-ventos e capina. Atenção, veja o que tem no primeiro link da descrição. 1. Tutoramento Depois de plantada, a aceroleira necessita de um tutor para sua condução. Este tutoramento tem o objetivo de auxiliar a formação de ramos voltados para o alto, impedindo que os frutos encostem no chão. A intenção é deixá-la ereta e impedir a ação do vento sobre ela. 2. Podas A acerola exige alguns tipos de podas desde o momento em que ela começa a soltar os ramos. Veja a seguir alguns tipos de poda. O e-book Como Podar Plantas Frutíferas é um livro digital que você baixa da internet e pode levar em seu celular ou deixar armazenado em seu computador por quanto tempo quiser. Neste e-book, há informações importantes sobre o cultivo em geral. Os principais manejos de plantas frutíferas, entre esses manejos. A poda Adquira agora com super desconto o primeiro link da disserição. Poda de formação Tem o objetivo de promover a formação da copa com 3 a 4 galhos mestres, distribuídos simetricamente, os quais formarão a estrutura básica da copa. Quando a planta estiver com 50 a 60 centímetros acima do nível do solo, faz-se um desponte, a fim de diminuir a dominância apical sobre os ramos principais. Poda corretiva ou poda de limpeza Vai eliminar as brotações que surgem nos 3 ou 4 ramos principais, especialmente as que se dirigem para o solo. Esta prática é indispensável para facilitar a insolação e ventilação das plantas e evitar que esses ramos cubram o solo na área de projeção da copa e dificultem o trabalho de adubação e irrigação. Podem faz adulta Em plantas adultas, já em produção, as podas devem ser efetuadas com o propósito de reduzir o tamanho dos ramos assimétricos em relação à arquitetura da copa. Cortam-se apenas os galhos muito vigorosos e mal localizados que dificultam tanto o trabalho de colheita quanto os outros tratos culturais. Quebraventos ou barreiras vegetais Os ventos são bastante prejudiciais ao produtor rural de acerola. Eles derrubam flores e folhas, derrubam frutos, expulsam insetos polinizadores e queimam novas brotações em regiões onde, no inverno, os ventos são frios. O método mais indicado para evitar esse problema é erguer barreiras vegetais, conhecidas como quebraventos, que amortecem o impacto do vento. 4. Capina A capina é necessária para o controle das plantas daninhas, pois elas concorrem por água, luz e nutrientes, prejudicando o crescimento das plantas. Capina em pequenos plantios Para os pequenos plantios, a capina pode ser feita com o auxílio de enxadas, ou quimicamente, com o uso de herbicidas. Capina em grandes plantios Nos grandes plantios, a prática tem sido a eliminação das invasoras na linha de plantio, usando herbicidas ou capina manual e, nas entrelinhas, a russadeira. Este sistema retém a umidade do solo, diminui sua temperatura, controla a erosão, fornece sustentação aos inimigos naturais das pragas da acerola e evita cortar raízes das plantas. Se gostou deixe seu like e se inscreva no canal, ative o sininho de notificação.